Você gostaria de fazer lives como essa? E essa? E essa então? É isso mesmo que você ouviu. Você não está vendo um clipe, isso não foi gravado, isso não é um clipe montado, isso não é um clipe editado, isso são lives, elas são feitas ao vivo, são transmitidas pela internet e foram todas feitas ao vivo, com esta qualidade. Eu sei que pode parecer estranho, mas é verdade, são lives que foram feitas para o YouTube, para o Facebook, você pode fazer para o Instagram, você pode criar para outros destinos também, para sites, para outros lugares também, no Twitch, tem várias questões, se você entender que o meu conteúdo vai ajudar você a fazer lives com qualidade cinematográfica, você vai aprender tudo sobre lives, como é que funciona, o que é uma live, como funciona a configuração, como é que funciona a parte da internet, banda de internet, você vai aprender sobre equipamentos, você vai aprender sobre os programas mais usados, você vai aprender questões que você aprende com o dia, na prática, fazendo os projetos, criando projetos, criando lives, tirando o melhor do seu cenário que você pode ter, dicas de iluminação, equipamento, áudio, vídeo, tripé, tudo que você imaginar, eu tenho nesse conteúdo para você, entendeu? E basta você se empenhar e estudar, e eu vou te ajudar, você vai ter um canal direto comigo também, para você poder tirar suas dúvidas, e a gente vai te ajudar a você ter uma qualidade excepcional como essa, uma qualidade praticamente cinematográfica, isso ao vivo, e você vai aprender tudo sobre a parte de live, a parte de streaming, e também a parte de equipamentos, o que é mais importante. Então, basta você ver aqui embaixo, na página, tem alguns detalhes aqui, tem algumas coisas que eu falo também, se você quiser entender. Vou ver se eu coloco aqui embaixo também, algum contato meu no WhatsApp, para você poder entrar em contato comigo, se você quiser. E basta você clicar no botão e adquirir esse conteúdo, que foi feito especialmente para você, para você fazer uma live de sucesso, uma live espetacular, com qualidade cinematográfica. Um abraço e espero você lá.